A punição para quem é pego mexendo no celular, dirigindo no Japão, vai ser diferente. Quer saber mais? Então assista esse vídeo. Oh, Hacompa de Tiois Bravadores, muito obrigado você que está aqui mais uma vez acompanhando mais um dos nossos vídeos sobre o Japão. Hoje eu estou aqui para falar um tema que para todo mundo que mora no Japão é muito importante por dois motivos. Primeiro, se você dirige, você precisa saber dessa mudança que está ocorrendo a partir agora do dia 1º de dezembro relacionado a mexer no celular enquanto dirige. E segundo, porque todo mundo mexe no celular o tempo todo. O que é importante a gente saber é que mesmo hoje é proibido dirigir e mexer no celular, só que as punições são diferentes. Então eu vou pegar meu telefone aqui, aproveitar que eu não estou dirigindo e vou falar para você como vai ficar as punições a partir do dia 1º de dezembro. Então o que está mudando? O valor das multas vão subir e existirão penas para quem for pego mexendo no telefone. Então a multa de quem dirige veículos comuns e é pego pela polícia mexendo no celular passará de 6 mil para 18 mil ienes. Para pessoas que estão dirigindo veículos de duas rodas, mesmo bicicletas, a multa passa de 6 mil para 15 mil ienes. Para quem dirige veículos de grande porte, a multa também passa de 7 mil para 25 mil se for pego mexendo no celular. Já para aquelas motinhas de até 50 cilindradas, a multa passa de 5 mil para 12 mil ienes. Aqui no Japão também existe a pontuação da carteira. Chegando a determinada pontuação, você perde a sua habilitação. Também os pontos mudarão para quem for pego. A multa muda de 1 ponto para 3 pontos. Para quem causa acidente e é pego mexendo no celular, a multa vai ficar muito mais cara. A multa passa de 50 mil para 300 mil ienes. Além de ser multada, uma pessoa que comete acidente passará a ficar um ano na cadeia em vista dos 3 meses que ficava com a lei anterior. E para pessoas ainda que cometem acidentes mexendo no celular, os pontos passam de 2 para 6. E a pessoa ainda pode ter a habilitação suspensa por até 30 dias. E toda essa mudança ocorreu devido a um acidente que aconteceu em 2016, quando um motorista de caminhão atropelou e matou uma criança porque ele estava jogando Pokémon Go enquanto dirigia. Olha o absurdo, né? Você está dirigindo um caminhão e ainda está jogando com o celular. O número de acidentes de trânsito no Japão não é muito grande. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso quando eu falei sobre os acidentes causados por idosos. Porém, se a gente for comparar em relação ao Brasil, né? Porém, o Japão quer eliminar totalmente os acidentes de trânsito. Acho que todos os países querem. Todas as pessoas que dirigem ou são pedestres querem que não existam mais acidentes de trânsito. E o Japão está tomando essas medidas para fazer que isso aconteça. Então, dessa maneira, eu peço que você que dirija aqui no Japão, evite de usar o telefone enquanto você estiver dirigindo. A multa vale para quem toca na tela do aparelho enquanto está dirigindo. Se você tiver, antes de sair com o carro, feito a programação tanto no telefone quanto no GPS do carro, não há problema olhar para a tela. O problema é você tocar a tela. Isso vai caracterizar que você estava mexendo no telefone. Seja no seu painel, seja no seu colo. Isso vai caracterizar a multa. Até quem tem televisão dentro de carro, se for pego sozinho assistindo televisão, porque se você está sozinho, você está assistindo, né? Vai receber a multa. Então, você dirige, toma muito cuidado, evite mesmo, porque segundo uma estimativa, a cada dois segundos que você deixa de olhar para frente, olhando para qualquer lugar do seu carro, a 50 km por hora, você se desloca quase 30 metros. Em 30 metros, é muito fácil de algo mudar na sua frente. Quem nunca se assustou dirigindo? Eu não estou falando quem nunca se assustou dirigindo e mexendo no celular, que isso é muito mais grave. Daqui para frente, vamos evitar mesmo mexer o máximo que for possível e, se for possível, até deixar o telefone longe da vista para não querer usar o telefone por qualquer outro motivo. Então, agradeço você que assistiu esse vídeo do Marigato Gozai Marcos, do Rodrigo San. Valeu!